Olha, as deputadas estão marcando a data de hoje com uma série de eventos. A Carol tem mais informações. Volto com você, Carol. Pois é, Vera. E a gente vê o reflexo de todos esses dados aí, né? Apesar da aprovação da lei, o número de feminicídios cresce. A gente tem, deputada, nesse último final de semana em Brasília, casos importantes que aconteceram, uma suspeita, inclusive, nessa madrugada de mais um feminicídio aqui no Distrito Federal, situação que se repete no Brasil todo. Como resolver esse problema? Veja, eu diria que nós precisamos levar essa discussão para dentro das escolas. E é um recado que a própria Maria da Penha está dando nesse momento. Quando você tem uma tentativa de retirar a discussão de gênero de dentro das escolas, você está consolidando um processo de que as mulheres não têm a mesma condição de serem humanas como os homens. Nós vivemos em um país que não fez o luto do colonialismo. O colonialismo, os donos da terra, também se sentiam donos das mulheres, das crianças, dos trabalhadores. É preciso fazer este luto. Porque nós, mulheres, quando nascemos, a gente luta todos os dias para ter direito aos nossos próprios corpos e às nossas próprias vidas. Ou seja, os homens nascem sabendo que os seus corpos são seus. E nós, mulheres, lutamos para que os nossos corpos sejam nossos, para que a nossa vida seja nossa. Veja o que significa a nossa casa. A casa é o lugar onde você quer voltar todos os dias. É onde estão as suas relações mais caras, mais queridas. Existem milhões de mulheres nesse Brasil que têm medo de voltar para casa. Porque ao chegarem ali, serão arrancadas delas mesmas. A violência doméstica, que é a violência provocada por quem você ama. É a violência provocada por quem você escolheu para viver a sua vida com essa pessoa. E ela vai arrancando. Aí, quando você olha para dentro de si, não tem mais nada. Você virou o espelho do desejo do outro. E muitas vezes, quando as mulheres dizem, pera lá, dê cá a minha vida de volta. Eu quero viver a minha vida. Eu quero saber que o meu corpo é meu corpo. Que a minha fala é minha fala. Eu não aceito mais ser silenciada. Eu não aceito mais, enfim, ser acorrentada. E aí, ela tem uma violência brutal. O feminicídio, via de regra, o feminicídio literal, ele é precedido do feminicídio simbólico. Do impedimento da vivência humana. Porque o ser humano, para que nós possamos viver a nossa humanidade, nós temos que viver uma liberdade. A condição de sujeito, de sermos donas de nós mesmos, da nossa vida, da nossa fala. Enfim, esses aspectos são fundamentais para a nossa humanidade. Então, há uma desumanização simbólica. E a Lei Maria da Penha, ela avança para identificar outros tipos de violência. Ah, e tem violência que não deixa marca na pele. Mas ela deixa uma marca na alma. A Lei Maria da Penha traz a violência sexual, que não era admitida nas relações do casal. Há violência patrimonial, a violência psíquica, a violência moral e a violência física. E ela cria instrumentos para que essa mulher possa denunciar. Agora, a lei, ela tem que se transformar em realidade. Ela tem que se traduzir em equipamentos públicos. E ela tem que entrar dentro das escolas. Eu mesma provei um projeto para segurar a discussão da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, dentro das escolas. Então, portanto, nós precisamos avançar para que nós possamos construir uma sociedade onde não tenhamos mais as jenaínas, onde não tenhamos mais as marias, onde não tenhamos mais o fato que nós estamos vencendo aqui em Brasília. Só neste semestre houve um aumento em 40% do número de feminicídios com relação a todo o ano passado. Ou da mulher que foi assassinada no sul do país. Quantas vezes ela gritou? O porteiro escutou seus gritos? Os vizinhos escutaram seus gritos? Quantas vezes ela pediu socorro? E ali foi encarado que era um assunto de mulher, de casais. Ou seja, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, para que nós possamos construir uma sociedade onde tenhamos uma cultura de paz. Se metade da sociedade é desumanizada, como é possível construir uma cultura de paz? Como é possível resgatar as noites e as ruas? Eu diria que a discussão de combate à violência, as diversas formas de violência que atinge as mulheres, é absolutamente fundamental, é estruturante, porque a violência doméstica não fica dentro de casa. Os meninos e meninas que convivem com a violência doméstica carregam essas marcas para as suas vidas. Por isso, a importância de nós estabelecermos a discussão da violência doméstica em todas as políticas públicas e, particularmente, a da educação. De termos equipamentos públicos, delegacia das mulheres, casas... Enfim, uma série de equipamentos públicos para que a denúncia se transforme em ação de proteção à mulher vítima de violência. E assegurar políticas públicas de empoderamento da mulher. Empoderamento político, empoderamento cognitivo, empoderamento psicológico e empoderamento econômico também. Empoderar as mulheres para dizer, pera lá, moço, sou mulher, me respeite, sou um ser humano. É esse o desafio que estão dados nesse momento. Deputada Erika Cocay, muito obrigada pela sua entrevista. A gente acaba caindo nessa fala sempre de que a solução passa pela educação, mas não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Obrigada, deputada. A gente volta com a Vera. Obrigada, Carol. E a deputada, mais uma vez. E a deputada, mais uma vez.